A Sabina, Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, recebeu a exposição Tartarugas Marinhas do Projeto Tamar e marcou presença especial para escolas e público em geral. A mostra tem réplicas em tamanho real de cinco espécies de tartarugas marinhas do litoral brasileiro. A tartaruga cabeçuda, a tartaruga de pente, tartaruga verde, tartaruga oliva e tartaruga de couro. As cinco que você viu destacadas na exposição são as cinco que ocorrem no nosso litoral brasileiro. Então elas ocorrem desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Todas elas são consideradas criticamente em perigo. O Projeto Tamar realiza trabalho socioambiental, além da pesquisa, proteção e manejo das tartarugas ameaçadas de extinção. O projeto mais próximo do ABC fica em Ubatuba, mas aqui no Sabina temos uma protagonista especial, a Valente. Essa tartaruga foi uma das vítimas de extinção. Ela foi encontrada no Rio de Janeiro e, após muitos cuidados, foi encaminhada para o tanque oceânico da Sabina, por não poder voltar mais para a natureza. Quando ela foi encontrada na natureza, ela tinha um do olho dela todo enucleado, ou seja, ele estava para fora, o olho direito, e o esquerdo, ele estava com fibropapiloma. O que é o fibropapiloma? É uma doença de tartaruga, que é uma HPV, um herpes, um vírus que contamina as tartarugas. Hoje tem alguns estudos que associam essa contaminação do fibropapiloma pela poluição marinha. Então aqui a gente consegue fazer o controle pela qualidade de vida, pela qualidade de água e pela qualidade do manejo. Então aqui ela consegue viver melhor. Além do público geral, estudantes das redes pública e privada puderam visitar essa grande exposição. Então o nosso foco maior é eles aprenderem a valorizar a vida, não só a nossa, como também de todos os animais. A preservação e também para não jogar lixo, saber respeitar onde tem que jogar, tudo certinho, e saber que isso daqui é para eles também, desde pequenos, o que é muito importante, que é essa fase. O espaço funciona de terça a sexta para escolas previamente agendadas e aos sábados, domingos e feriados para o público geral. Para mais informações, acompanhe toda a programação da Sabina no site oficial ou pelo telefone da escola.